Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que vocês estejam ótimos, porque o tema de hoje é Ganhei um unfollow E aí? Hum, e aí? Ganhei um unfollow Gente, eu vou deixar o print aqui De um recado que aconteceu com um seguidor Porém, isso é realidade de todos, tá? De todos nós, tá bom? De todos nós Gente, é muito engraçado que hoje em dia as pessoas estão pagando pra sofrer Ou seja, não basta o teu Instagram Você tem que baixar um outro programa Pra mostrar quem deu unfollow em você Quem começou a seguir, quem curtiu, quem não curtiu E vários sisteminhas, pra quê? Pra te fazer se sentir mal Poxa, se a pessoa deu um unfollow em mim Ela não tá afim de ver minhas coisas Ela não tá afim de conversar comigo Ela, se ela me bloqueou, ela tem N motivos E daí a pessoa fica em casa Fica remoendo Poxa, mas por que aquela pessoa deu um unfollow em mim? Gente, é... A gente querer que os outros aceitem a gente A força, a marra Na boa, isso não é legal E eu quero dizer pra esse seguidor Que eu não vou revelar o nome Óbvio Mas que na vida A gente precisa se amar primeiro Então se essa pessoa Essa menina que sempre contava com você Ela gostava muito De tirar as dúvidas Era ali Pare a pare Era Era Unha e dedo Com você no curso E daí de repente Se ela tomou um outro rumo na vida dela Quer dizer que ela Não tem essa mesma reciprocidade A pessoa não teve esse mesmo carinho Esse mesmo respeito Esse mesmo afeto Então eu respeito muito a tua dor E todo mundo passa por isso diariamente Porque eu já passei Eu fiquei triste um dia E depois eu falei Se a pessoa Que eu achava Que era muito minha amiga Assim Amizade de anos Deu um unfollow em mim Ela não tá muito afim Porque hoje existe a possibilidade De você dar um unfollow Ou de você silenciar Então se ela Deu um unfollow E nem no whatsapp Nem dá oi Nem no bom dia Boa tarde Boa noite São escolhas da vida Gente A vida vai tomando rumos diferentes Então Não fique chateado Foi aquele momento Foi muito bom Sabe Eu quero falar isso pra vocês Existem momentos Que é pra gente viver aquele momento Eu já passei por isso Com amizades E eu amava a pessoa demais E a pessoa não tinha a mesma reciprocidade Então a vida afastou Eu tentei correr atrás Olha que idiota Mas a pessoa não quis E ok E tá tudo bem Entendeu Tá tudo bem galera Então valorize tudo que você viveu No passado com essa pessoa E se ela te deu um unfollow E se ela te deu um unfollow Você não sabe o motivo também Você já tá deduzindo na sua cabeça Que provavelmente não é o da cabeça dessa outra pessoa Que te deu um unfollow Essa pessoa tem outros motivos Você não vai saber e você também não vai perguntar Tá bom Não faça esse papelão Então pelo amor de Deus De lá Chama a pessoa no PV E perguntar Por que que ela deu um unfollow Se a pessoa deu um unfollow É porque ela não tá afim Respeita o espaço dela Porque se a pessoa Gostar de você Querer ver você A sua vida Ela vai lá atrás Ela vai correr atrás E vai voltar A te seguir Ou vai te desilenciar Tá afim Respeita o espaço dela Porque se a pessoa Gostar de você Querer ver você A sua vida Ela vai lá atrás Ela vai correr atrás E vai voltar A te seguir Ou vai te desilenciar Então tá bom galera É isso Eu espero que Nós Todas nós Mulheres Homens Nós tenhamos Amor próprio com a gente E carinho por a gente E quem não quer acompanhar a gente A gente tem que respeitar Só isso Porque você não pode deixar De ser você Pra agradar o outro Tá bom? É isso aí Tchau, tchau